Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e há uma pergunta que sempre me fazem Ansiedade causa depressão? Ou quem tem um quadro de ansiedade, essa ansiedade, esse quadro pode virar depressão? Eu não quero com esse vídeo simplesmente responder uma pergunta pode, não pode. Eu quero essencialmente te explicar o que de fato acontece e qual a maneira mais correta de responder essa pergunta. Se você está aqui pela primeira vez nesse canal, eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e se você não está inscrito, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, responder se ansiedade causa depressão precisa fazer com que a gente entenda inicialmente algumas coisas. Pensa só, alguém que sofre de um transtorno de ansiedade, que podem ser vários, né? A gente tem a ansiedade social, a gente tem a ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno de pânico, a gente tem a fobia específica, são vários tipos de transtorno de ansiedade. E de acordo com o tipo, você tem maior ou menor sofrimento. Então a gente precisa pensar que o paciente com um quadro, por exemplo, de ansiedade social, ele tem prejuízos como deixar de fazer coisas que possam deixá-lo exposto, ele tem o prejuízo de muitas vezes ficar com sudorese na frente das pessoas, ficar com tremor aqui, né? Nessa região como a gente falou no vídeo de tremor, passar por constrangimento como ficar vermelho e ficar com muita vergonha dessas situações. E esse tipo de coisa, fazer com que essa pessoa desenvolva um comportamento de evitação de situações. evitação, que também é um comportamento de quem sofre de transtorno de pânico, por exemplo, que fica evitando sair, evitando ir a lugares, evitando sair de casa, né? Pra qualquer lugar que possa sugerir que ele venha ou que ela venha a ter crise. Então a pessoa passa a ficar mais reclusa, né? Passa a não ter participação em coisas que poderia participar e consequentemente tendo um prejuízo da vida social. E aí você pensa em quem sofre, por exemplo, de ansiedade generalizada, que tem muitas dores, por exemplo, bem comum, né? Tem um vídeo aqui no canal, o vídeo mais visto no canal até hoje, tem mais de um milhão e meio de visualizações, vai ficar aqui no card, que fala sobre dores muito comuns e ansiosos. Você imagina a pessoa que tem dor, né? Ela tem dor nos ombros, ela tem dor no pescoço, ela tem dor no estômago, ela tem várias outras coisas que causam nela prejuízos. Prejuízo de qualidade de vida. Prejuízo na capacidade de se sentir bem. E consequentemente isso vai minando ali a vida dela, né? Minando a capacidade de lidar com várias coisas. Muitos pacientes têm vergonha de serem ansiosos. Essa semana recebi um e-mail de uma paciente minha falando exatamente isso. Que se sente envergonhada da maneira como lida com algumas situações, né? Da maneira como passa... Camelhinho aqui. Da maneira como lida com diversas vezes na sua vida em que acontece em uma situação de estresse. E aí ela fica com vergonha de ficar nervosa. Isso é algo que mina a qualidade de vida. E eu tô fazendo com vocês uma linha de raciocínio sobre o pensamento se ansiedade causa depressão. Outra coisa que a pessoa pode sofrer é bolo na garganta, tremores, medos constantes, né? E isso gera um sofrimento muito grande. É esse sofrimento que nos preocupa em quadros não tratados. Porque assim como vocês têm acompanhado aqui nos vídeos, eu tenho dito que a saúde mental é sobre você inteiro, né? E quando a gente tá falando, por exemplo, de um refluxo aumentado por um estado de ansiedade, a gente também tá falando de um prejuízo de digestão. E aí a gente tá falando de um prejuízo de aproveitamento dos nutrientes que se ingerem pra produção dos neurotransmissores necessários pra nós. E por conta disso, também interfere na produção de neurotransmissores importantes para tanto ansiedade quanto de depressão. Seguindo essa linha de raciocínio, e imaginando que um paciente que sofre com quadro ansioso crônico, ele pode desenvolver um estado de cansaço, de fadiga, um estado em que ele fica o tempo todo em sofrimento porque ele não se percebe com energia suficiente pra viver. Ele pode ter tonturas. Tontura é bem comum em quadros ansiosos, sempre me perguntam isso. E aí, então, a gente tá falando de perda de produtividade, de perda de qualidade. Diante desse raciocínio, é fácil a gente pensar que transtornos de ansiedade podem interferir na abertura de quadros de depressão? Podemos. Mas não podemos dizer que transtorno de ansiedade causa, é o causador da depressão. São dois quadros diferentes, são dois diagnósticos diferentes, e que um pode andar ao lado do outro, a pessoa pode, de fato, ter os dois, pode ter prejuízos decorrentes disso, inclusive o inverso, né? Uma pessoa com um quadro depressivo pode ter sintomas ansiosos, mesmo que ela não feche um diagnóstico pra um transtorno de ansiedade. Então, pra gente pensar nisso também, temos que entender que já existem estatísticas que mostram que pacientes que sofrem com transtorno de ansiedade têm duas a três vezes mais chance de ter um quadro depressivo. Se não trata, se não trata isso corretamente, se não cuida desse estado. Então, as chances são maiores, existe a possibilidade de ter os dois transtornos, e também a gente sabe que a pessoa pode ter sintomas depressivos, mesmo que ela não feche um diagnóstico de transtorno depressivo maior, por conta de tudo que eu expliquei pra vocês nesse caminho, né? De sintomas, de prejuízo e de perda na qualidade de vida. Pra responder, não é muito simples, não é assim, ah, uma coisa causa outra, uma coisa não causa outra. A gente tem que pensar no indivíduo como um todo, e de tudo que vem junto, né, com esses quadros, e que vocês já viram aqui nesse canal, em que eu fiz vídeos de bolo na garganta, de tremor, de palpitação, de falta de ar, de tudo isso que pode acontecer em um quadro de ansiedade. Então, a resposta sobre ansiedade causa depressão, os quadros ansiosos podem gerar sintomas que dão prejuízo na qualidade de vida, e contribuírem para a abertura de um quadro depressivo, e a pessoa pode ter os dois diagnósticos. E alguém com um quadro de ansiedade não tratado, tem duas a três mais chances de desenvolver um transtorno depressivo. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender. Se você gostou, dá um curtir e compartilha aí nos seus grupos, e se não tá inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações, e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!